Boa tarde, Toro Moreno. A pergunta que eu tenho para você, 2010, 2011, 12, só medalha. 2021, cinturão mundial, cinturões brasileiros, latinos, e aí? A mudança, né? Naquela época, 2011, 2012, era medalha. Hoje, 2021, é cinturão. Foi dito isso muito antes que eu ia tirar a medalha do pescoço e aí eu estava cansado de carregar a medalha. Ia trazer as medalhas para o cinturão. E a diferença hoje no mundo é a massa. E planos para o futuro? São mais cinturões. Agora o brasileiro, o latino já está conosco. Agora vamos buscar o mundial, se Deus quiser. Opa, sei.